Dá pra velho, ela dá pra velho, JP Bala, tá cara do sucesso Olha aí ô meu parceiro, vê o que tá acontecendo Tu tá pegando a novinha que teu avô tá comendo Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho, ok? Tá suave novinha, eu sei que tu é pão careca Mas pô, tá cheio de cabelo branco na tua xereca Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho, ok? Vou te falar na moral, olha o que aconteceu Ela pega tanto velho, o vulgo dela é museu Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho, ok? Meu peru tá vindo a rir, laia, 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 laia Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho, ok? Olha aí, ô meu parceiro, vê o que tá acontecendo Tu tá pegando a novinha que teu avô tá comendo Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho, ok? Tá suave novinha, eu sei que tu é pão careca Mas pô, tá cheio de cabelo branco na tua xereca Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho, ok? Vou te falar na moral, olha o que aconteceu Ela pega tanto velho, o vulgo dela é museu Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho, ok? Meu peru tá vindo a rir, laia, laia, laia Meu peru tá vindo a rir, laia, laia, laia Meu peru tá vindo a rir, meu peru tá vindo a rir Meu peru tá vindo a rir, laia, laia, laia